Eu cresci empurrando gaita nos bailes de cafundó Já toquei mais de semana rancho entupido de pó Açanhando chinaredo a trencaço gaita e gogó Nos ranchos do meu Rio Grande, de taipa barro e cipó Meu pago me dá licença, venho chegando de novo Sou que nem trança de laço, parelho sem terretor Nas campeleadas da vida, tem vez que até me comor Sempre trazendo alegria pra o coração do meu povo Eu cresci empurrando gaita nos bailes de cafundó Já toquei mais de semana rancho entupido de pó Açanhando chinaredo a trencaço gaita e gogó Nos ranchos do meu Rio Grande, de taipa barro e cipó Eu comparo a minha cojona O lombo de um redomão Desses que sai se assustando num fandango de galpão Só vejo uma poeira fina Se desgrudando do chão E eu saio abrindo e fechando no coice de um vaneirão Eu cresci empurrando gaita nos bailes de cafundó Açanhando chinaredo a trencaço gaita e gogó Na minha querência chucra A tradição não se arrasa Eu gosto de ver um pouto Bastando em frente das casas Fogo aceso, mate, pronta e a cambo Naixando nas brasas E um galo madrugador Cantando e batendo as asas Quando o patrão lá derriba Me chamar pra um desafio Quero que fique minha gaita Resmungando no bugio Sei que vou deixar minha marca num floreio de açubil E o relincho da cordiona Nos bailes de rancherio Eu comparo a minha cordiona Com o lombo de um redomão Desses que saem se assustando De um fandango de galvão Só vejo uma poeira fina Se desgrudando do chão E eu saio abrindo e fechando No coice de um vaneirão Eu cresci empurrando gaita Nos bailes de cafundó Açanhando chinaredo A trancar suga e pé e gogó Eu cresci empurrando gaita Nos bailes de cafundó Açanhando chinaredo A trancar suga e pé e gogó